Power Cooper chegando ao fim, mas as tretas continuam. E claro que vamos trazer para vocês. Não tá sabendo? Bem que eu te conto. Mas se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho de notificação. Adbala se revoltou a seu estigado de velho por seu ex-aliado, Mussuzinho, no Power Cooper. Durante o quebra power de domingo, o ex-BBB precisou ser curtido, mais uma vez né galera, para não acabar cometendo uma agressão física. A discussão foi bem agitada. Elisa Pagundes, esposa de Adbala, tentou defender o esposo dizendo, velho não, respeita ele. Além disso, Adbala chamou Mussuzinho de moleque covarde e mentiroso e foi para cima dele. Onde logo Elisa e Haddad correram para separar o que poderia facilmente virar uma agressão. Os xingamentos vieram dos dois lados e nenhum deles baixaram a voz, viu? Elisa ficou muito chateada com Adbala e deu uma bronca no marido dizendo, Eu te falei que a gente ia fazer ao contrário nessa merda. Enquanto isso, Carol e Mussuzinho gritavam, encosta, encosta, encosta nele. E a Elisa só falava, não quero, não quero, me encosta também. Isso não vai acabar nunca, porque eles não vão deixar a gente terminar de falar. Galera, sempre os mesmos papos de Carol e Mussuzinho. A única coisa que mudou foi o casal que eles estão discutindo, que antes era Brenda e Matheus. Além disso, Elisa estava muito chateada, pois queria terminar de falar e Carol e Mussuzinho simplesmente não calavam. Mas e aí galera, de que lado vocês estão nessa briga, hein? Deixa aqui nos comentários e não esquece de comentar quem vocês querem que ganhe o Power Cooper. E fiquem ligadinhos no canal que a qualquer momento voltamos com mais notícias. Beijos e até o próximo vídeo!